Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez, bem-vindos ao meu canal Carlinhos, Poesia é Vida. Aqui com o meu livro, novamente, recitar mais uma poesia pra vocês. Só que essa poesia, ela é um pouquinho polêmica, né? Eu estarei falando sobre drogas, né? É, infelizmente, é um tema pesado, mas temos que recitar de tudo, né? E nessa poesia, não pensem que aconteceu comigo o que não aconteceu, né? Eu me pus nessa situação como se eu fosse um usuário, explicando os tipos de drogas, as causas, né? Então, não tem nada a ver comigo, né? É como se eu passasse pela tal situação, né? Mas não é real. É só um modo demonstrativo em forma de poesia, né? Como eu havia dito antes, de todos os temas, estarei aqui para recitar, né? Já já eu volto pra recitar essa poesia, logo mais após a vinheta. O nome da poesia, o nome da poesia, o nome da poesia, o nome da poesia. O nome da poesia é Por que existe as drogas? Primeiro comecei a beber Com uma bebida bem forte Bêbado, não pude saber Fiquei tonto e sem sorte Alcoolóide e tóxico É a cocaína Foi difícil prová-la Mas é ela que me domina Mesmo ao comprá-la Eu não sabia fumar Só sei a maconha Um baseado fui tragar Como sem vergonha Possuía pedras de craque Basta ver meu rosto Não quero que marque Por lembrar o gosto Não conseguia dormir Só tinha pesadelo Eu queria fugir Pra sair do apelo Médico-terapêutico Foi a solução Aos poucos Aos poucos pude parar Preventivos e diagnósticos em solução Pra isso poder terminar Me drogava Me drogava com tudo No nojo que empolgas No vício Senti o absurdo Por que existem as drogas? Maldita as drogas, né? Desculpa falar assim Porque as drogas destroem Tanto a vida Do ser Como outras vidas Ainda mais a vida da família Que tem que conviver com isso Nunca usei droga na minha vida Pra falar a verdade Nunca usei Já bebi Bebida alcoólica É uma droga Mas eu consegui parar de beber fácil Graças a Deus Quem usa Também pode parar Basta querer Bom Espero que tenham gostado, né? Dessa poesia um pouco polêmica Mas estou aqui pra recitar de tudo, né? Mais uma vez Muito obrigado por acompanhar esse vídeo E até o próximo vídeo Obrigado por assistir Caramba